Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Rubina Leal disse na sua intervenção inicial que tempos excepcionais exigem de facto medidas excepcionais. E aquilo que tem sido feito desde um tempo excepcional, desde o tempo pandémico, em termos de atribuição de apoios, têm sido de facto medidas assertivas e medidas adequadas às dificuldades que a região passou e que não foram alheias às dificuldades que outros territórios também têm passado. Este Governo Regional tem-se pautado por dois parâmetros muito importantes, a equidade e a justiça social na atribuição de apoios. Apoios esses que chegam de facto às famílias da região autónoma da Madeira. Apoios que vão de encontro à realidade dos cidadãos da região. Não apoios anunciados com poupa e circunstância na comunicação social que depois em termos de aplicação prática na vida das pessoas valem zero. Falo por exemplo do pacote mais habitação, falo do pacote IVA ZERO que é o fiasco que se está a ver. Impacto real na vida das pessoas, bola, zero. E isso não é aquilo que as pessoas precisam. Aquilo que as pessoas precisam é de facto de medidas que vão ao encontro das suas dificuldades. Dificuldades sejam elas pontuais ou dificuldades que influenciem a sua qualidade de vida. Senhora Deputada, explique-nos e esclareça-nos de uma vez por todas em que é que os apoios regionais diferem dos apoios nacionais. Em que é que difere a nossa estratégia de apoio social verdadeiramente relacionada às pessoas, se distingue da propaganda, da demagogia e da nulidade do Governo Nacional. Muito obrigada. 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 Obrigada.